Me chamo Caroline Barbosa da Silva, moro na cidade de Patrocínio e eu estudo na escola estadual Terezinha Moreira Mar, estou no sétimo ano. E o policial instrutor de PROERD na minha escola se chama Cabo Henrique. E eu aprendi no PROERD a fazer boas escolhas com o modelo de tomada de decisão PROERD. E com esse modelo de tomada de decisão, temos que descrever o nosso problema, pensar nas diferentes opções que temos para resolvê-lo, fazer uma escolha com os fatos e as opções que observamos nesse problema e observar se eu faria ou não aquela mesma escolha novamente, se essa foi uma boa escolha e se essa escolha não vai afetar ninguém. Então foi isso que eu aprendi no PROERD. Tchau!